Livro de Gênesis capítulo 41 José interpreta os sonhos de Faraó E aconteceu que ao fim de dois anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio sete vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras sete vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as sete vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé sete espigas cheias E eis que sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Estando o Faraó mui indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e lhes contamos e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um e interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito, a mim me fez tornar ao meu estado e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova e barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José, eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José, eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio sete vacas gordas de carne e formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras sete vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras sete vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho e eis que de um mesmo pé subiam sete espigas cheias e boas. E eis que sete espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as sete espigas miúdas devoravam as sete espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém ouve que mo interpretasse. Então disse José a faraó, o sonho de faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a faraó. As sete vacas formosas são sete anos. As sete espigas formosas também são sete anos. O sonho é um só. E as sete vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são sete anos. Como as sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão sete anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a faraó. E eis que vem sete anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão sete anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado duas vezes a faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito, nos sete anos de fartura. E a juntem toda a comida destes bons anos que vêm, e a montou em trigo, debaixo da mão de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, será o mantimento para provimento da terra para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Amém. Amém.